Olá, meus amores, tudo bem? Hoje é quarta-feira, vamos para a nossa aula de História e Geografia. Então, hoje nós vamos falar sobre profissões. Vocês sabiam que existem profissões que já existiram no passado e que hoje em dia não existe mais? Por exemplo, o jornaleiro. Há muitos anos atrás, existia o jornaleiro. Era sempre uma criança que passava de bicicleta ou a pé jogando o jornal do dia nas casas das pessoas. Existia o leiteiro que passava também nas casas das pessoas deixando as garrafinhas de leite nas portas. Ninguém saía para comprar o leite. Os donos das casas deixavam as garrafas vazias nas portas e o leiteiro passava ali colocando uma garrafa cheia. Outra profissão também que existia e não existe mais era o acendedor de lampião. Porque antigamente não existia luz elétrica. Então, precisava de uma pessoa para passar nas ruas acendendo os lampiões. E cada profissional, cada profissão tem seu instrumento de trabalho. O médico, por exemplo, um dos seus instrumentos é o estetoscópio. O fotógrafo usa a máquina. O confeiteiro usa a batedeira, usa forno, fogão. O pintor usa pincel, usa tela, tinta. Então, cada profissional também precisa de um instrumento de trabalho. Então, vamos lá. Livro, ângulo, página 179. Profissões e seus instrumentos de trabalho. Você já notou que a maioria dos profissionais utiliza instrumentos especiais para realizar seus trabalhos? Observe a imagem e fale o nome dos profissionais que estão representados nela. Então, vamos lá. Na página 179 tem o confeiteiro que está com a batedeira. Tem a médica que está com o estetoscópio. Tem o fotógrafo que está com a sua máquina fotográfica. E tem a artista plástica que está com a sua tela. Está com tela, está com tintas, né? Na página 180, observe as imagens e leia as legendas. Depois, contorne os instrumentos utilizados pelos profissionais. Então, vamos lá. A primeira aí é uma pediatra, tá? É a médica de criança. E ela está com o seu instrumento de trabalho. Qual é o instrumento de trabalho dela que ela está aí? Vocês vão circular. No segundo, é um biólogo. O que ele está usando de instrumento de trabalho? No terceiro, é um dentista. No quarto, é uma arqueóloga. No quinto, é uma veterinária. E no sexto, é um paisagista. Então, cada profissional está usando o seu instrumento de trabalho. Vocês vão circular, tá? Então, a pediatra usa o estetoscópio. O biólogo está usando frascos, né? Para coleta de amostras. A dentista está usando um espelho. A arqueóloga está usando um pincel. A paisagista está usando uma tesoura. A veterinária está usando um otoscópio, tá? Que é para ouvir. Que é para ver o ouvido do cachorro, tá? Do animal, ok? Então, vocês vão circular os instrumentos de trabalho. Página 181. Vocês sabiam que os seres humanos inventam muitas coisas? Já inventaram e continuam inventando muitas coisas? Vamos ver aí na página 181. O tema é invenções de trabalho. Os seres humanos utilizam a tecnologia e inventam alguns instrumentos que facilitam a realização de diversos trabalhos. Por meio de novas invenções, profissões que não existiam são criadas. Algumas acabam sendo modificadas e outras deixam de existir. Como foi o caso que eu falei do jornaleiro que não existe mais, o acendedor de lampiões que não existe mais porque foi criada a luz elétrica, tá? E existem profissões, tem profissões que ainda não existem e que serão criadas, tá? Serão inventadas pelo próprio homem, tá? Por nós seres humanos. Então, a primeira imagem aí, ó. Sem a invenção do computador, não existiria o profissional programador. Então, quando inventaram o computador, foi inventado uma nova profissão, que foi o programador de computador, tá? Sem a invenção do foguete e do traje espacial, não haveria o astronauta. Então, quando foi inventado o foguete, foi criada a profissão de astronauta, tá? Graças à tecnologia, muitas atividades dos seres humanos foram aperfeiçoadas e ampliadas. E inúmeras pessoas passaram a viver em melhores condições. Então, ó, na imagem 1, qual é a tecnologia utilizada? O computador, não é? E na imagem 2, está sendo usado o foguete, tá? Página 182, ó. Observe o esquema. Como o trabalho no campo foi modificado a partir de novas invenções? Converse com os colegas e a professora, depois faça o que se pede. Então, vamos lá. Vamos voltar lá na época dos homens das cavernas. Como que eles plantavam, ó. O que que eles utilizavam na roça? Eles usavam, né, o machado feito por eles mesmos, né? Com pedras, madeira. Depois, foi mudando, ó. A terra foi sendo arada, né? Puxada pelo boi aí, ó. Pelo touro. Não é? Aí, com a, já, já com o homenzinho aí empurrando. Depois, já mudou, né? Foram dois bois aí, dois touros. E o homenzinho atrás. E foi crescendo a plantação. Depois, com as novas tecnologias, ó. Foi feito, foi inventado um trator. Dirigido pelo homem aí, ó. Tá vendo? E no número cinco, um trator mais potente ainda. Olha como foi, ó. Aumentando, ó. Tá vendo? As invenções foram ficando cada vez melhores. Então, vamos lá, ó. Quais foram as modificações que surgiram entre as situações representadas pelas figuras? Um e dois. Vamos fazer esses juntos, tá? Então, vamos lá, ó. Quais foram as modificações, ó. Do um pro dois, aqui, ó. Do um pro dois, ó. O ser humano utiliza a enxada e um animal. Então, ele aqui, ó. Primeiro começou com uma enxada. Depois, utilizou o animal. Qual foi a mudança do dois e três, ó. O ser humano utiliza mais animais e lâminas. Aqui, ó. Mais dois animais e usou lâminas, ó. Tá vendo? No três pro quatro, ó. O ser humano utiliza o trator pequeno. Ó. Aí já mudou. Já não tem mais animais. Já aqui, ó. Ele já está usando um trator menor com lâminas, tá? E do quatro pro cinco, ó. Daqui pra, né, pra esse aqui. Um trator, ó. O ser humano utiliza o trator moderno e com mais lâminas. Aqui já é um trator maior. Já é mais moderno e com mais lâminas, tá? Então, essa é a mudança, tá? Ó, você acha que as invenções ajudaram o ser humano no trabalho do campo? Ajudou, né, gente? Olha aqui. Olha como era bem pesado aqui o trabalho deles, ó. Ficava de sol a sol, na chuva. E depois só foi modernizando, tá? E o ser humano não parou mais de inventar. Vamos ver a página 183, ó. A invenção do computador. Olha só. Você sabia que a informática é uma profissão recente, se comparada com outras profissões? Geralmente, os profissionais de informática dão suporte para outros profissionais realizarem suas funções. Então, vamos lá, ó. O computador, ele foi criado não muito tempo, tá? O computador moderno. Então, vamos lá, ó. Acompanhe a leitura do texto pela professora. Acompanhe aí, ó. Informática ontem e hoje, ó. A primeira geração de computadores surgida nos anos de 1940 era composta por máquinas que ocupavam salas inteiras. No lugar dos microchips atuais, o computador usava válvulas para funcionar. Já a segunda geração dos computadores veio com a chegada dos transitores e das placas de circuito impresso. Os transitores realizavam os cálculos antes feitos pelas válvulas, porém, eram menores, mais rápidos e consumiam menos energia. Com o surgimento dos microchips nos anos 1970, veio uma terceira geração de computadores. Os transitores deram lugar aos circuitos integrados, que aumentaram a quantidade de cálculos que as máquinas podiam fazer. O sucesso dos computadores pessoais estimulou a indústria a produzir chips cada vez menores e mais rápidos. Além de criar programas mais fáceis de utilizar, eles deram início à quarta geração de computadores. Hoje, muito mais pessoas têm computadores em casa para trabalhar, estudar, pesquisar na internet ou simplesmente brincar, olhando para eles. Fica até difícil, olhando para eles, fica até difícil acreditar que há poucas décadas nada disso estava à nossa disposição. E quem sabe o que vem por aí? Então, olha por quantas etapas passou o computador. Há muitos anos atrás, os computadores ocupavam uma sala inteira. Eram muito grandes, né? E eles só foram se aperfeiçoando. Hoje em dia, a gente tem computador no celular, né? No nosso relógio. Não é isso? Foram criados chips e eles estão vindo cada vez menores. E olha, a invenção do computador foi muito boa, né? Que como eu já disse aqui com vocês, o que seria das nossas aulas sem um computador agora, né? Então, foi uma grande invenção. O texto que você acabou de ler, apresenta fatos reais ou imaginários? Vocês acham que isso tudo aconteceu mesmo ou foi imaginação? Isso tudo aconteceu mesmo, tá? Os computadores antigamente eram bem grandes. Qual é o assunto do texto que acabou de ler? Falou sobre o quê? Falou sobre a geração dos computadores, né? Que eles foram se aperfeiçoando. Cite as diferenças entre os primeiros computadores e os atuais. Qual é a diferença? Que antigamente, eles ocupavam uma sala inteira. E hoje, tem microchips, né? Estão cada vez menores. E como você imagina que será o computador do futuro? Vocês vão conversar aí na casa de vocês e vão ver como vocês imaginam que será o computador quando vocês estiverem adultos. Como você acha que vai ser? Atividade. Separe as sílabas das palavras a seguir. Cada uma deve ocupar um quadrinho. Então, aí tem as palavras computador, trabalho, instrumento e invenção. Vocês vão separar as sílabas. Não são letras. Ao falar cada palavra, vocês vão bater palmas para ver quantas sílabas tem. E vão escrever as sílabas dentro dos retângulos. Ok?